Boa noite. Não sei se, porque cada vez acredito mais que pensamentos e palavras atraem coisas boas e ruins, eu procuro sempre pensar para cima, sempre pensar para o melhor. E queria propor uma reflexão aqui. Sei que é muito rasa, porque eu não tenho tempo e nem todo o estudo para explicar as razões de um país e de outro. Mas pensa na situação da mulher. É muito triste aqui em Belo Horizonte, aqui em Vespasiano, Contás, Betinho. Aqui entre nós, todo dia tem um feminicídio. E o cara fala o seguinte, matei porque ela queria ficar com o outro. Eu não matei porque um de neve só era isso. Ela podia se separar, mas não podia ter outro. Ela queria ter. Aí você fala assim, meu Deus do céu, que lugar é esse? E quando você está prestes a desanimar de vez, vem o governo federal e toma uma atitude que me parece sensata de permitir que as mulheres se alistem como voluntárias. Na verdade, a mulher já podia participar das forças armadas, mas tinha que entrar como oficial naqueles concursos específicos, da área de saúde, por exemplo. Agora não. Agora, sem ser o serviço obrigatório, a mulher que quiser pode entrar para fazer o recrutamento como soldado. Uma boa ideia. Eu nunca quis servir forças armadas, acho que ia atrasar a minha vida, mas esses quatro irmãos meus serviram. Ficaram lá um tempo, um aposentou lá. Enfim. Então, imagina uma moça pobre, que sem muitas perspectivas de trabalho, que vai lá, faz, inscreve, e consegue o enganjamento, consegue ficar por lá. Ótimo, não? Lembrando que não é obrigatório, é voluntário. Aí, se você fazer, ah, não sei o que, então reclama. Pensa na situação da mulher no Afeganistão. O Talibã, que já proibia quase tudo, proibia estudar, dirigir, tudo. Agora, o regime que manda no Afeganistão, do outro lado do mundo, decidiu que a mulher não pode falar em público. A mulher não pode mais falar em público. Imagina que mordaça. Puxa. Puxa, quando a gente pensa que está ruim para a gente, convém olhar no entorno, que tem gente com situação muito pior. Um abraço.